Teneré 1200 cilindrados É isso ai galera, se inscreve no canal e deixa o like ai, beleza? Galera, a nave é bruta demais hein, é doido Teneré 1200 cilindros Teneré 1200 cilindros Teneré 1200 cilindros Ae galera, vem as mãos É isso ai galera, se inscreve no canal Teneré 1200 cilindros Rapaz, a nave é bruta hein Taca meu Teneré 1200 cilindros Não dá pra… No, já… Tocgou Aham Tentando Tentando